Eu também tinha, mas com um save. Não tenho boost. Está aí? Ah, não tenho boost. Ah, meu jogador. Também disseste que não tenho boost porque eu ia deixá-la. Estava com o carrinho tão devagarinho. Olha para isto. Quando disseste que não tinhas boost, eu corri logo para o boost.